Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um... Eu com a cara de retardada... Eu com essa cara de abestalhada... O que essa mulher tá pensando da... Tá saindo lá o que eu tô falando? Tá, não... Fala galera, beleza? Essa p*** não vai sair certo não, porque... Foi melhor dar um susto! Ó tia, primeira coisa... Fala aí, quantos anos você tem? Eu estou com 74 anos, bem-vividos! A questão é... Você tá pronta pra dar bala ou não tá? Estou pronta para dar balas! Por que tu tá falando assim? Ô tia, mas agora a parada é o seguinte... Quem não tinha pensado... Todo mundo aqui na internet tem um nickname... Como a senhora gostaria de ser chamada? Posso dar uma sugestão? Pode! Seu nome não é Marlene? Isso! O que você acha de Tia Lene? Tia Lene! Tá ótimo! Tia Lene que lembra Tia Linda e a senhora é linda! Tá vendo o jogo aqui? Estou vendo! Esse é o jogo que você vai jogar! Bota o headset para ficar uma Tia Gamer! Tia Gamer! Ó, eu vou dar um tiro aqui e você me fala se eu tá ouvindo! Eita! Caraca! Isso não é um tiro! Isso é uma metralhadora! A mão esquerda a senhora vai usar para andar! Como assim? Não tá bom! Não tem jeito! A mão vai ficar andando aqui? Ah, sua mão tem que ficar assim! Tá vendo esses três dedos aqui? Pega esses três dedos! Tá! Um no W! Um no W! Outro! Outro! Um no W! E o outro do lado! Não é isso? Ou não? É porque olha só Tia! É como se fosse! O W não tá no meio? Não! O W tá em cima! Aqui! O W aqui! Não é possível isso! Não é possível! Ou seja! O W você vai para frente! O S você vai para trás! O A você vai para onde? Para cima! Para baixo! Olha só! Tá vendo essas setinhas aqui? Não tem uma para cima! Uma para trás! Outra para a esquerda! Outra para a direita! Ah tá! Uma vai para a direita! Uma vai para a esquerda! Isso! É como se fosse isso aqui! Ó! W! Vai para frente! Aperta o A agora! Olha o boneco! Olha o boneco! Ele tá indo para a esquerda! Entendeu? Agora aperta o D! Aperta o E! Aê! A! D! Isso! Então vamos supor! Vai para frente Tia! Vai para frente! Ih cara! Eu sem óculos é uma bosta! É porque eu estou sem óculos! Não estou fazendo na hora! Agora preste atenção Tia! Olha para mim! Olha para mim! A gente vai para o outro passo agora! Você vai atirar! Atira a onde? O mouse! Olha a tela! Olha ali na tela! Você controla o boneco! Olha ali! Vai! Mexe! Mexe! Dá uma rodada! Roda o mouse, tia, sem medo. Vai, vai, vai. Caraca. Você tem que estar vendo os bonecos que estão ali? Tá vendo? Esse, esse, esse. Tem que mirar neles. Procura eles. Isso. Tá vendo o negócio verde? Tem que botar o negócio verde nele. Tem que botar o negócio verde nele. Aqui na esquerda da esquerda, tia. Com o mouse ou com isso? Com o mouse, com o mouse. Eu vou fazer só arrastar aqui. Pronto, a mira tá nele, tá vendo? Pera aí. Isso, já tá nele. Aêêêêêê! Agora você vai matar ele. Tem que atirar nele. Onde é que atira? Tá vendo que o mouse tem dois botões? Um na direita, outro na esquerda? Aperta da esquerda. Aêêê, tia! Caraca, tô aqui procurando o zona onde é que estão. Anda, anda, tia. Tem que andar. Vai, tia. Vai, atira, tira, tira, tira. Pressiona o mouse, pressiona o mouse. Bota a mira verde no cara, bota a mira verde no cara, tia. Roda o mouse. Roda o mouse, tia. Eu tô acabando com o cara Que mulherzinha Mulher sem óculos O que você tá enxergando no cara aí? Não tem ninguém aí, tia E como é que eu apareço com o cara? Ali, ó, ele ali no canto Aí, aí, aí Vai nele, vai nele, aperta o W Atira, tia, atira, tia Aê Mais um mata, mata, mata O da direita, vira pro da direita Vira pro da direita, tia Ih, caramba Cadê o Homem? Ó, agora o bagulho é o seguinte, tia Você vai jogar com uma das pistolas Mais difíceis do jogo Ih, rapaz Ensina, o que tu tá fazendo? Se concentra, vai falando Eu tô aqui matando esses imbecis aqui, ó Que isso, tia, tá tirando no prédio No prédio não, no ladrão aqui, ó Olha só, agora teu objetivo é botar essa mira verde na cabeça do inimigo e só vai atirar uma vez. Um clique aqui, ó. Só vai dar um clique, tá? Vai lá, mete bronca. E esse aqui? Você que sabe. Não, não tá sendo na cabeça. Que isso, tia. Que beleza. Tia, eu tenho um último desafio pra senhora. Qual é? A senhora vai atirar de AK-47, uma arma difícil. Você quer? Quero. Chega mais perto do boneco, chega mais perto. Sabe andar? Lembra como anda? Aqui. Não. Aqui mesmo. Isso, isso, isso. Vai pra frente. Agora atira, tia. Atira, tia, atira. Tirei bom. Caramba, calma. Pra isso? Bate aqui, tia. Tu é, thank you. Tô, tô, tô esperto, hein. Esse aqui não? Quer matar esse? Mata esse, mata esse que eu vou finalizar. Vai. Que isso? Eu não vou falar nada, tia. Tu é muito boa. Ih, matei outro. Que isso? Outro. E outro aqui que eu vou pegar ele. Peguei outro. Que isso? Não é possível. Peguei. Agora acabou. Enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você gostou e quer ver a tia Marlena aqui mais uma vez no canal, o que eles fazem, tia? Não quero. Não quero, tia. A gente vai ficando por aqui. Olha pra câmera ali e dá tchau, tia. Tchau, meus amores. Aqui, ó. A mãozinha aqui, a mãozinha aqui, ó. Bate no peito e fala isso aqui, tia. Faz logo assim. Paz e amor. Paz e amor. Valeu, galera. Fala, galera. Beleza? Bem-vindo. Que é da praça que eu tô, meu Deus do céu. Parece que eu vou lá fora e volto. Saio voando, igual uma libélaga. Caraca, tia, tia, sabe o que eu vou falar porque tu toma susto. Não sei. Fala, galera. Beleza? Coitada da Marlena.